Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de aquário, aquário que teremos para vocês no amor. Pessoal, a leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar com todos, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na sua vida, veja as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja as leituras na playlist do canal, as leituras anteriores, para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam também o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Aquário, o que teremos para vocês no amor? Amor. Oito de copas, alguma coisa aqui. Vocês estão deixando para trás, mas vocês estão seguindo o novo caminho, tá vendo? Ela tá indo em direção ao sol. Um novo caminho. Eita, estão sendo intuídos, intuídos aqui, hein? A espiritualidade tá guiando vocês. Que caminho é esse? Aquário. Rei de copas. Vamos ver quem é essa pessoa. É alguém muito equilibrado, tá? Emocionalmente. Alguém que é muito cuidadoso, cuidador. Pode ser cuidadosa, né? Cuidadora. Alguém muito amoroso, amorosa. Oito de espadas. Porque aqui, na verdade, o rei de copas pode ser vocês também, tá? Vou inverter assim para o que vocês consigam ver. Tá vendo que aqui tá a moça? E aqui tá a imagem dela refletida no espelho. Como ela se vê? Incapaz, né? Não consegue sair aqui das amarras. Não consegue enxergar. Por quê? Tá vendo todos esses pássaros pretos aqui? Ela se deixa dominar pelos pensamentos negativos. Né? Oito de espadas fala da autossabotagem. De alguma maneira, quando as coisas começam a dar certo, vocês se auto-sabotam, tá? O imperador. O imperador é alguém com autoestima elevada. Alguém que sabe o que quer. Que tem domínio sobre a situação, sobre a vida, tá? Dois de copas. O relacionamento aí para vocês. Gente, será que são dois aqui? Vamos ver, viu? Raio de espadas. Ai, ai, aquário. Seis de copas. Eu vou abrir e depois eu vou falar. Pagem de paus. É, aquário. Muito movimento na vida de vocês. Rei de paus. Oito de ouros. Gente, leitura geral. Eu sei que é chato. Eu tenho falado muito isso nas leituras. E tem muita gente reclamando. E realmente é chato. Vou ver se eu consigo parar um pouco disso. Porque, assim, muita gente não entende que é uma leitura para várias pessoas. Então, vocês têm que encaixar a leitura. Não é uma leitura particular, tá? E a temperança. E a temperança. Que fala do equilíbrio, tá? De equilibrar as coisas. De paciência. Olha só. O que eu vejo aqui. Deixa eu até tirar um pouquinho essa carta aqui da frente. De ver se vocês conseguem ver. Conseguem. Vocês. Por que vocês estão seguindo muita intuição aqui? Depois tem o dependurado ali. Que é buscando uma luz, né? Enxergar as coisas diferente. Pensar diferente. Ter uma atitude diferente também. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que tem três pessoas. Quatro, né? Vocês aqui no centro. Rainha de espadas. Independente se é homem ou mulher, gente. Vocês peguem a energia da carta. Tá? Então, tem três pessoas. Vamos lá. Para alguns casos, não chega a ser um triângulo. Porque tem alguém aqui do passado. Então, o rei de copas. Que era aquilo que a gente estava falando, né? Alguém muito cuidadoso. Amoroso. Amorosa, né? Pode. Eu não costumo falar signos. Mas pode ser alguém de peixes. Escorpião. Câncer. Tá? Por que eu não falo? Porque pode ser que a pessoa tenha um signo forte no mapa. Né? E não seja deste signo. Enfim. Que não tenha nascido neste signo. Que só tenha ele forte no mapa. Então, as pessoas meio que descartam isso. Gente, é uma leitura para muitas pessoas. Então, pode ser. Vamos lá. Já foi explicado. A outra pessoa é alguém de Ares. Tá? Que é esse imperador. Né? Que pode ser. Que pode ser uma mulher. Também uma imperatriz. Mas alguém que tem muito poder. Que sabe o que quer. Que domina a situação. Sabe aquela pessoa que... Tem as rédeas da situação. Da vida nas mãos. Então, ela sabe muito bem o que quer. Ela não fica titubeando, né? É... Indecisa, indecisa. E aqui... Tem alguém do passado. Que é esse rei de paus. Que é alguém que planeja muito. Que também vai atrás do que quer. Né? Mas é alguém que tá no passado. Por quê? Aqui a gente fala. Você tá entre essas duas pessoas. De repente, vocês estão só conversando. Vocês nem tiveram nada ainda. Com uma dessas pessoas. Com as duas. Enfim. Mas vocês aqui se auto-sabotam. Porque falam. Ah, não. Talvez não vai dar nada certo, né? Não é pra mim. Imagina duas pessoas, né? Lógico que você não vai ficar envolvida com as duas pessoas. Mas... Você se auto-sabota muito referente aos relacionamentos. Porque vocês já não tem... Não tiveram antes experiências muito boas. Porque a rainha de espadas é alguém que já viveu muita coisa. E já cortou muita coisa da vida também. E é alguém que pôs o coraçãozinho aqui. Deixa eu mostrar. Rainha de paus não. Rainha de espadas. Gente, tô trocando muitas cartas, tá? A rainha de espadas. Tá vendo aqui a copa dela? Que é o coração. Que é o sentimento. Tá aqui trancadinho, ó. Tá aqui preso. E ela tá totalmente racional agora. Só pensando no que realmente tem que ficar na vida dela. O que ela realmente quer da vida. Ou ele quer da vida, né? Mas aqui tem esse relacionamento, né? Pra vocês. Porque aqui tem o dois de copas. Que fala dos relacionamentos. Do amor. Né? Das parcerias. Eis que volta. Que surge, ressurge alguém do passado. Que pode ser esse cavaleiro de... Esse rei de paus aqui. Que é uma pessoa que sabe o que quer. Que é determinada. Mas que é do passado. Né? E essa pessoa chega aqui com muita vontade. Né? De... 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 Me empenhei. Fiz... Tá vendo as fases da lua? Agora eu estou em outra fase. Uma fase de querer a paz. A tranquilidade. Que a temperança é o equilíbrio. É a paciência, mas é o equilíbrio. E é como se vocês estivessem, tá? Eu sei que muita gente vai falar. É, eu não tô nessa tranquilidade toda. Tá? Mas é isso que vocês estão buscando. Por isso aqui vocês seguindo um novo caminho. Vocês já seguiram. E vocês querem. Um novo. Vocês aqui seguindo a intuição de vocês. Tá? Seguindo o que a espiritualidade te diz. Aqui o enforcado. Que é o dependurado. Vocês recebendo a iluminação. Vocês enxergando as coisas diferentes. Se não estão, vocês vão começar a ver. Pensar diferente. Agir diferente. Pra saber o que é pra vocês. Mas aqui, gente. Três pessoas, tá? Uma do passado. E duas que talvez você ainda esteja conhecendo. Né? Que você está, assim. É... Muito racional. Pensando se você vai... O que que você vai fazer da sua vida. Quem vai ser. Quem não vai ser. Tá? Porque vocês querem paz. Tá? Nesse novo caminho aqui de vocês. Eita, aquário. Ai, eu adoro isso aqui, hein? Movimento. A vida tem que estar assim. Movimento, ó. Desgaste. Cansaço. Tá? Vocês se sentindo consumidos. Consumidas. De repente... É... Situações aqui deixaram, né? A gente está falando de amor, de relacionamentos. Deixaram vocês assim. Tá? Ó. Fim das crises e um compromisso vindo aí pra vocês. Muito bem. Peixes. Alguém que vem aí querer algo sólido, concreto com vocês, tá? Estabilidade. É um relacionamento que vem pra ficar. E a raposa. Pode ser alguém que já observe você através de rede social, de amigos. Enfim, até na presencial, né? De repente você vai todo dia pro trabalho e essa pessoa fica te olhando, te observando. Mas aqui vejo alguém planejando, tá? Observando antes de fazer, antes de falar as coisas. Pessoal, encaixem a leitura, por favor, tá? Mas aqui eu vejo que você... Sabe quando você fala assim, nossa, agora você está agindo certinho. Mais ou menos isso. Você está pensando no seu bem-estar. Você tem que pensar, né? Vocês já pastaram muito aí na mão de muita gente. Agora é hora de ser feliz. Tá bom? Caixa divina. Olha que linda. Ela está aqui entregando os pedidos dela, ó. Escreva qualquer preocupação, ansiedade e desejo num papel. Coloque num recipiente especial. Seria a caixa divina. Entregando assim a questão ao universo e permitindo a sua ajuda. Tá? Façam, escrevam. Tem muito na internet, no YouTube, né? Técnicas, exercícios de escrever. Né? O que se quer. Pra banir também. Então, vejam lá, tá? Procurem um. Se vocês... Se não, vocês fazem assim. Vocês escrevem, vocês colocam no recipiente, no que é a caixinha. E entregam pro universo. Tá? Vamos lá. Uma mensagem dos anjos do romance. É claro. Tem muito romance aqui já, né? Noivado. Noivado. Ai, ai, ai. Noivado. Olha isso. Sua vida amorosa está ascendendo a um nível mais alto de compromisso. Gente, pra alguns casos aqui, está ascendendo, tá? Não necessariamente seja um noivado em si, mas um compromisso mais sério. Recebe, hein, aquário. Adorei. Pessoal, espero que faça sentido, que tenha feito sentido. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhem. Gratidão. E aí